Fala, Yahoo, querido Fala-me hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra Te seguir Fala-me suavemente Fala com muita afeição Vencedor para sempre Livre Te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Para Teus filhos Fala e no caminho bom Pela bondade os guia A pedir santo dom Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo ao ungido E com fervor E com fervor amar E cada dia Sempre em terno tom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a Torá Mostra-me Tua vontade Na Tua santa lei Deixa-me adorar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muita afeição Vencedor para sempre Livre Te hei de pôr Fala-me suavemente Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som